Olá pessoal, meu nome é Gustavo Valentim Ló e estou aqui com vocês para a resolução de mais um exercício de pesquisa operacional. Nesse caso específico, vamos resolver o exercício número 13 da lista do professor Sérgio Marli da UFSC. Então aqui é um exercício de programação lineal dentro de pesquisa operacional. E nesse exercício temos o seguinte problema. Um navio tem três compartimentos de carga, proa, centro e polpa. Então no nosso navio, vou fazer aqui um desenho dele, no nosso navio podemos dividi-lo em três partes. Essa primeira parte aqui, que é a parte da frente, é a proa do navio. Temos também uma parte aqui no meio, que é o centro do navio. E aqui no fundo, a parte da polpa, a parte lá de trás do navio. E cada uma dessas partes do navio, cada um desses compartimentos de carga, tem capacidade em peso, medido ali por toneladas, e em volume, medido por metro cúbico. Então na parte da proa, cabem 30 mil metros cúbicos, mas além da capacidade volume, existe a capacidade lá em peso. Uma capacidade aqui de 2 mil toneladas. E da mesma forma, nós temos as capacidades do centro, em peso e em volume, e a capacidade da polpa, em peso e em volume. E da empresa de navegação proprietária do navio, ela pode aceitar toda ou parte das seguintes cargas. Tem uma carga A, uma carga B e uma carga C. Então podemos pensar essas cargas A, B e C como sendo três produtos diferentes. O produto A, produto B e produto C. E existe uma remuneração que a empresa recebe para cada tonelada transportada de cada um daqueles itens. Ou seja, para cada tonelada de carga que é aceita pela empresa. Então o lucro da carga A é de 6 mil reais por tonelada. Da carga B, 8 mil reais por tonelada. E da carga C, 5 mil reais por tonelada. E a demanda que existe para cada uma dessas cargas é diferente. Na carga A, existe a demanda de 6 mil toneladas. Na carga B, 4 mil. E na carga C, 2 mil toneladas. Essa demanda não significa que a empresa tem que transportar 6 mil toneladas do A, 4 mil toneladas do B e 2 mil toneladas do C. Se pegássemos isso, seria 12 mil toneladas no total. Fazendo aqui a soma dos 6 mil com 4 mil com 2 mil toneladas. E a capacidade total do navio é somente de 6 mil e 500 toneladas. Então não tem capacidade para transportar toda aquela carga. Então a empresa tem que conseguir transportar uma quantidade de carga de maneira que não ultrapasse a capacidade em peso do navio e não ultrapasse a capacidade em volume do navio. Então para cada uma das cargas, além dessa quantidade possível a ser aceita, que seria por exemplo do A, 6 mil toneladas, tem aqui qual que é o volume por tonelada. Então se pegarmos uma tonelada da carga A, na carga A, uma tonelada, ela equivale a 60 metros cúbicos. Da mesma forma, 2 toneladas seriam 120 metros cúbicos e assim por diante. E temos as informações parecidas para a carga B e também para a carga C. Além disso, tem uma outra reação bem importante aqui colocada pelo enunciado, que para preservar o equilíbrio do navio, o peso em cada compartimento deve ser proporcional à sua capacidade em toneladas. Ou seja, não podemos colocar todo o peso aqui na proa do navio. Se ficar desequilibrado, pode ter ali um problema do navio afundar ou qualquer outra coisa do tipo. Então tem que ser mantida uma proporcionalidade em relação à sua capacidade em toneladas. O que é isso? Se nós pegarmos, aqui nessa parte da proa do navio, existe uma capacidade de 2 mil toneladas. Na parte do centro, a capacidade é de 3 mil toneladas. E na parte da popa, lá na parte de trás, a capacidade é mil toneladas. Vou fazer aqui um 2 melhor, por causa da proa. Então, a capacidade total do navio é 6 mil e 500 toneladas. Então, se pensarmos lá que a capacidade total do navio é de 6 mil e 500 toneladas. Isso aqui é a capacidade total. E vamos fazer um transporte nesse navio de 2 mil e 600 toneladas. Aqui é um valor fictício, que eu estou colocando 2 mil e 600 toneladas a serem transportadas. O que nós vamos ter aqui, nesse caso? Essas 2 mil e 600 toneladas não podem ser distribuídas de qualquer maneira entre popa, centro e proa. Então, fizemos aqui uma regra básica. A capacidade total é 6 mil e 500. Na parte da popa cabem mil, na parte do centro cabem 3 mil toneladas, e na parte da proa cabem 2 mil toneladas. Se pegarmos aqui o 2 mil e 600, ele representa 40% da capacidade do navio. Então, 2 mil e 600 é lá 40% dessa capacidade do navio. Logo, a ocupação em cada uma das partes do navio tem que ser a mesma. Tem que ocupar aqui 40%, 40% e 40%. Logo, viriam 400 toneladas na popa, 400 toneladas porque é 40% de mil. Aqui no centro seriam 1.200 toneladas, que é o 40% de 3 mil. E aqui na proa seriam 800 toneladas. Vou colocar aqui 800 ton, 800, 400 ton. Então, dessa maneira, essa proporcionalidade tem que ser mantida. E o que nós temos aqui, então, que decidir nesse exemplo é quanto que nós vamos aceitar de cada uma das cargas, mas além de quanto vamos aceitar de cada uma das cargas, vamos ter que definir em qual compartimento do navio cada uma delas vai. porque nós temos aqui a parte de qual que é o volume por tonelada diferente para cada uma das cargas. Então, não podemos fazer uma regra simplesmente pelo peso ali disponível. Dessa forma, vou refazer aqui o desenho do barco. Só para facilitar a questão de letras, notação, para não ficar aqui confundindo o P com o P de proa e popa, o que nós vamos fazer? Chamar aqui de frente, centro e trás. Então, frente é a proa, centro é o próprio centro do navio, e T representa a parte de trás, ou seja, a popa do navio. Nós temos que decidir o seguinte, quanto que vem aqui de cada um dos produtos? Quanto vem aqui de A, de B e de C? Na parte do centro, a mesma coisa, quanto vem de A, de B e de C? E na parte da frente, o mesmo, quanto vem de A, de B e de C? Se nós soubermos essa quantidade em toneladas, que é aceito de carga A, que vai na parte de trás, nós vamos saber também qual que é o volume que isso ocupa, porque sabendo o peso, nós sabemos qual que é o volume. Temos essa regra aqui básica, que cada tonelada corresponde a 60 metros cúbicos para o produto A. E temos regras parecidas para cada uma das outras cargas B e C.